Todas as mortes do Rigby O Rigby morreu em diversos episódios de apenas um show E caso você não tenha notado, foram várias vezes A primeira vez foi no episódio Tá Na Hora Quando Mordecai empurra o Rigby de dentro do micro-onda Sim, é aquele episódio lá que o Mordecai é um gado do cacete Também teve episódio lá no topo Que o Saltitão mata o Rigby sem querer Quebrando ele na mesa E é aquele episódio lá que ele tem que fazer a queda de braço com a morte Tem essa cena icônica Essas foram as vezes canon no show Mas também tiveram as vezes que ele morreu no apenas um show filme E também no final de apenas um show Quando eles estão quase sendo apagados Por causa da luta do Antipairulito com o Pairulito Além do Contos de Terror no parque